Para dar continuidade ao nosso programa, nós vamos trazer Ele que é sucesso na feira de São Cristópolis Ele que é sucesso no Rio de Janeiro Sucesso no Brasil Ele que canta Ele que tem uma marca própria Que é o sapateado Nós vamos curtir aqui no programa Carrossel de talentos Nando Rosa Cadê o Nando? Vamos cantar Quem quiser contratar qualquer cantor Vamos apresentar Vamos dançar Nando Rosa Opa, quero ver Opa, quero ver Olha pra mim Olha pra mim Gosto de você Meu olhar está dizendo Eu vou por ti querendo Gosto de você Gosto de você Gosto de você Gosto de você Olha nos meus olhos Que vai perceber Sua presença me fascina Porque não sei esconder O que sinto por você Olha pra mim O meu sorriso O que eu preciso O que eu preciso Vai acontecer Que eu te amo E nos meus sonhos Eu só tenho você Olha me dê uma chance Vou dizer O que sinto Eu por seu lado Querendo ser alado Você fecha meus olhos Não olha pra mim Como eu te quero Tanto que te espero Pois ser seu amigo É muito sofrimento Quero que entenda Pelo consentimento Agora Olha me dê uma chance Vou dizer tudo o que sinto Eu por seu lado Querendo ser amado Você fecha meus olhos Não olha pra mim Como eu te quero Tanto que te espero Pois ser seu amigo É muito sofrimento Quero que entenda Meu louco sentimento Olha pra mim Olha pra mim Por um instante só Olha pra mim Olha pra mim Por um instante só Olha pra mim Olha pra mim Galera Vamos fazer mais uma música História, lenda Quero ver Quem conhece o capoeira Olha aí Vem, galera Existe uma história Voltada no sertão No baixo Amazonas Em toda a região A lenda é de um peixe louto Velha e homem Metade peixe Segundo as mulheres O potente da reunião Quero ver É o pago É o pé É o peixe Capoeirão É o pago É o pé É o peixe Capoeirão Dizem que em altas noites Mulheres da solidão Procuram se consolar As margens do rio O peixe vem à tona A maior felicidade Com habilidade Consola suas amantes Mulheres casadas São crianças abandonadas Já não se preocupam Com ausência das mãos Amadas E elas dizem Assim que tem o peixe Capoeirão 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 E elas dizem Assim que tem o peixe Capoeirão 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 Existe uma história Contada no sertão No baixo Amazonas E toda a região Alembra e o peixe Outro Melhor e o melhora de peixe Segundo muitas mulheres Um potente carinhão É o pago É o pé É o peixe Capoeirão É o pago É o pé É o peixe Capoeirão Dizem que em altas noites Mulheres com a solidão Procuram se consolar As margens do rio Irão O peixe vem à tona A maior felicidade Com habilidade Consola suas amantes Mulheres casadas Só pelas abandonadas Já não se preocupam Com a ausência dos amados E elas dizem Assim que quero o peixe Capoeirão 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 E elas dizem Assim que quero o peixe Capoeirão 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 É isso aí Programa Carrossel de Talentos Recebendo aqui Nando É isso aí Programa Carrossel de Talentos Recebendo aqui Nando Rosa Nando Telefone para contato Telefone para contato Rio de Janeiro 21 22 73 29 65 Repetindo 21 É o contato 22 73 29 65 Tem o nosso celular também 9 97 97 69 35 997 97 69 35 Na Coreia Olha só Eu tenho seis tipos de show Diferente A gente tem o show Do Pé de Serra A gente tem o show Do cercanês Raiz Cantando De Menina Porteira João de Barro A gente Que é a busca do viola A gente tem o show Para a terceira idade Cantando Bolero Jovem Guarda Entendeu Então a gente tem Um monte O que a pessoa pede A gente tem para apresentar A gente leva a sombra Para tudo Dançarina E quero agradecer A galera da feira de São Gustavo Que está completando Sabe que a feira de São Gustavo Está completando 70 anos De idade Na feira de São Gustavo E no último O último sábado A gente fez O show Na feira de São Gustavo No dia 19 De setembro Nos dois palmos No João do Vale E também No Jackson do Paneiro E foi o nosso sucesso A agenda está cheia Graças a Deus Conservatória A gente tem diversos Cabo frio A gente trabalha bem Graças a Deus E graças a você Que bom Que bom então Tá bom